E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de LoL Mobile aqui, rapaziada, isso daí mesmo, cara Nós vamos estar comprando aqui, cara, na verdade nós estamos ganhando um novo campeão, galera E esse campeão aqui, cara, eu vou com tudo pra cima dele aqui porque ele é diferenciado, tá galera, é diferenciado É um dragão boladão aqui, então rapaziada, deixa eu começar aqui, ó, bota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho Porque nós vamos pegar o Aurelion, cara, deixa eu só achar ele aqui nessa brincadeira aqui Porque são vários heróis aqui e não estão ordenados, achei aqui, ó, beleza Aurelion Sol, moleque, eu quero ver, hein, galera, eu quero ver se a criatura é boa mesmo Rapaziada, vou estar trazendo LoL direto aqui no canal, vou estar focando bonito, olha isso aí, cara, mó top Então a gente vai botar um confirmar aqui, a gente vai direto pra nossa gameplay Opa, 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 chegamos, galera, agora o couro vai comer, a cobra vai fumar, rapaziada, vamos que vamos, tá Vamos que vamos porque a parada aqui vai ser louca, vai ser insana demais, tá, rapaziada Beleza, show de bola, vamos com tudo aqui, cara, vamos por tudo aqui pelo meio aqui Tá maneiro, caraca, ele é muito bonito, mano, olha isso daí, rapaziada Ó, tamo com a Ashe, junta aqui com a Ashe, ela tá mandando meter o pé, mas eu não vou meter o pé Quem manda aqui nesse setor aqui sou eu, rapaziada É, moleque, faz a você 60 FPS ali, ó, tá vendo ali em cima ali, beleza, show de bola, vambora Os meninos tá chegando ali e vambora com tudo isso aí, ó Uuuu, rapaz, tá doido, malandro, ó É, já largou o aço no tuba, malandro, já largou o aço no tuba aí O Jim tá como? Cavernoso, cara, eu gosto muito dele também, tá Eu gosto muito dele, achei ele muito bom, beleza, show de bola, errei aqui o predict aqui Mas vamos lá, cara, vamos lá que no comecinho aqui, ó, opa Esse estilo deles aí, o lag que a gente tem aqui, cara, por tá jogando no VPN é meio complicado Mas vamos lá, galera, vamos lá E a parada aqui vai ser insana aqui, beleza, tá maneiro Opa Tô me encurralando eles, galera, tô me encurralando eles aí na paradinha aí, beleza, show de bola Opa, caraca, já largou o aço na gente, né, cara, safadinho, safadinho Mas eu vou te pegar, tu vai ver só, vou te pegar, vambora, time, vambora aí Ficar no miudinho, sapatinho aí, galera, vai dando dica pro tubarão, rapaziada Vai dando dica pro tubarão, deixa nos comentários quem tá jogando o LOL também, rapaziada Eu fiz um vídeo de como baixar, tá Vocês vão aí no canal aí, vou deixar na descrição, tá, galera Como baixar o LOL aqui com o VPN é muito simples, muito fácil, tá, rapaziada E vambora, galera, vambora que o Jim tá como? O Jim tá nervosinho, o Jim tá nervosinho aqui, tá levando a vontade em cima da gente aqui, mas tá maneiro O negócio aqui é pra armar o comido pra poder ficar como? Insanidade, insanidade mesmo, isso aí, ó Boa, já deu uns golpezinhos nele ali, ó Caraca, quase que ele leva a gente, recua, tuba Ih, rapaz, ô, moleque Quase, hein, galera, quase que deu ruim, cara Vamos lá, vamos lá pra base lá A gente aproveitar e pegar aquele item que nós temos ali, beleza Tá maneiro, vambora ali, o camarada tá mandando, ó Vamos ver quanto a gente vai pegar aqui, ó Catalizador, mais 200 de vida Rapaziada, vambora, isso aí, ó Vamos chegando aqui na meiuca aqui, ó Ih, rapaziada, isso aí, ó, acho que o Jim morreu, tá Acho que o camarada matou ele ali, beleza Largo aço aí, vambora, boa, garoto, boa Já conseguimos dar uma assistênciazinha aqui, participar dessa killzinha aí Beleza, isso aí, tô indo bem, rapaziada O time tá bem, tá 2x1, tá disputado Partida 5 que é maneira disputada, né Partida 5 que é disputada, legal Show de bola, caraca, já me largou o aço, cara Safado, ele atira muito longe, né, cara Atira de muito longe, tá maneiro Ativei errado ali a parada ali, mas tá Tá de boa, o bom que essa parada recupera rapidão Galera, caraca, largou o aço aqui, ó Putz, grilo, acedou os dois mísseis no tuba Mas tá maneiro, enquanto ele não vem pra cima A gente vai farmando aqui de boa, tá, galera Vai farmando aqui a distância, boa Fiz um testezinho aí, né, é, é Toma lá, tira bastante dano dele, hein Quando pega, tira dano, hein, parceiro Quando pega, tira dano, isso aí, ó Tá 3x1 pra gente Opa, consegui fugir aqui do tirambaço dele Boa, isso aí, rapaziada, isso aí Eu, como primeira vez, eu nunca testei o campeão, tá, galera Nunca Nem gameplay eu vi Entendeu? Nem gameplay eu vi Eu só cliquei assim, eu falei, ah, vou comprar esse camarada aqui, cara Vamos ver qual é Entendeu? Ele parte mais pra categoria de mago lá Que eu curto muito, é mago e atirador Então eu peguei e vou levar ele, beleza Tá maneiro, joga aí o poderzãozinho ali, ó Tá, rapaziada, isso aí, ó Quase Acertou ainda, mano Eu já tava fora do raio Eu acho que essa parada aí é o... É o lance da VPN, né, rapaziada Vamos ver, hein, galera Vamos segurando nossa torre aqui Nossa torre não levou dano nenhum, cara Dano nenhum mesmo Tá maneiro, isso aí, ó O negócio é esse aí É você proteger o máximo que puder a sua torre aí, né, cara E o resto dos amigos fazer o deles, né, galera O resto dos amigos fazer o deles aí Tá maneiro, vambora O Jim tá bolado Ih, olha lá, olha lá, safado Rapaziada Mete o pé, tuba Ha, 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 moleque Boa, malandro Boa Isso aí, ó Beleza, fiquei sozinho aqui Já era, parceiro Já era Mete o pé, tuba Caraca, tomei um tirambato, galera Dei mole, dei mole É, dei mole aí nessa parada aí Cai Cai Igual um ar Boa Isso aí, malandro Isso aí, ó Beleza Show de bola Nosso campeão aí Levou um deles ali, ó Tá 7x7, rapaz Eu tô 0x1, mano Vamos lá Vamos evitar utilizar Vamos lá, rapaziada Vamos lá Ih, veio o gordão Jogou o barrilzão Jogou o barrilzão Explodiu Bum Quase, hein, galera Quase Caraca, tá todo mundo aqui, galera Tá todo mundo aqui Ih, moleque Veio geral contra o tuba, hein, galera Veio geral contra o tuba aqui, ó Tá maneiro Caraca, o gordão Jogou o barril no mim, mano Jogou o barril de caixa De vinho Barril de vinho De novo Tá complicado aqui na meiuca, hein, galera Não pode levar, galera Não pode levar a nossa torre Tá maneiro, beleza Pega aí, ó Vamos encher na nossa vida aqui Porque, às vezes Um pouquinho de vida aqui é fatal, mano Um pouquinho só Vamos lá Beleza Nosso time virou ali, ó 11 Caraca, rapaziada Não matei ninguém O time já matou 11, hein É isso aí, moleque É isso aí Isso aí, o aliado caiu, hein, galera Aliado caiu Agora tá 12 com 12 Tá maneiro Vambora, tuba Vambora É agora É porradeiro É porradeiro, beleza Show de bola Isso aí Vamos levar, galera Vamos levar É agora, parceiro É agora Toma, seu puto Começamos, galera Entramos no jogo 1 barra, 1 barra, 1 Vamos lá, rapaziada É, moleque Aurelion O dragão do mal É isso aí, rapaziada É, vamos lá Vamos pegar esse gorro de safada ali, mano Caraca, pilantra, rapaz Pilantra, mano Olha o corpo tirado ali no chão ali Tá doido, galera 2 mil ali Vamos pegar ali, galera Vamos A base, né Pra gente poder 14 eles, cara Eles tão ganhando aí a parada ali Tá maneiro Vambora Que a gente ajuda aqui A limpar as paradazinhas aqui, né, cara Pra gente poder chegar Aqui no meio Tá bem equilibrado, cara No meio tá bem equilibrado Isso aí, garoto Isso aí, vamos destruir essa torre aqui Rápido É, moleque Já era Já foi de ralo Boa, garoto Boa Isso, moleque É isso aí Vamos com tudo, Tuba Vamos com tudo Aos pouquinhos Tá ficando bom nesse jogo, galera Aos pouquinhos Tá ficando bom nesse jogo É isso aí, molecada Caraca, quase que acertou a gente Já acertou Caraca, que tumulto Mas, rapaziada Quem não entende Fica louco com essa parada aí Vambora O time tá avançando, galera O time tá avançando aí Tá bonito Isso aí, ó Boa, garoto Ih, moleque Já era Ah, moleque Toma, seu puto Aqui é Tuba, parceiro É, é isso aí Aurelion Já mais duas kills pra gente, galera Duas kills pra gente 2.800 de ouro, galera 2.800 de ouro Mas vamos ver como é que se Desenrolar das paradas aqui, galera Desenrolar das paradas aqui Entendeu? Pra gente não dar mole aqui, cara Eu tô Eu sei que eu tô utilizando aqui As magias Muito errôneas aqui Mas é assim Caraca, tomei um tiro agora Tá doido, mano Tá doido 3.000, cara 3.000 Vamos pra base, galera Vamos pra base aí Opa Eu vi uma paradinha ali, hein, galera Eu vi uma paradinha ali É agora, parceiro É agora Vambora Caraca, malandro Não deu kill, mano Não pegou Conseguiu fugir Tá louco, mano Ó o barrilzinho ali, galera O barrilzinho ali É agora, parceiro É agora Vambora Pega ele, Tuba Pega ele, Tuba Toma, seu puto 17 barra 17 Tá bonito, moleque Tá lindo demais É, é, é Isso aí, rapaziada Isso aí, ó Vamos ajudar lá, galera Vamos ajudar lá Estamos começando a entrar no esquema da parada aqui Isso aí, ó O time deu aquela recuada, né, cara Ficou sozinha ali Ih, ela peitou lá, cara Aí não vai dar Não vai dar pra chegar lá, não Mas tá maneiro Vambora Isso aí, Tuba Vamos rodeando a parada todinha aqui Porque o setor é nosso, parceiro O setor é nosso É agora É agora Vamos pegar Vamos pegar Ih, moleque Beleza Vamos cercar por ali Será que vai dar tempo? Já era, malandro Já era É agora, é agora Toma, seu puto Pega o outro Rapaz Pega o outro ali Beleza Ele foi na Será que vai dar, galera Será que vai dar pra defender ela? Vai dar, vai dar Aqui é seu pote também, moleque Tá doido, malandro Nossa, seu time tá louco É agora Vamos pegar ele Cara, vamos deixar fugir, não Rapaziada Vamos deixar fugir, não Toma, seu puto De novo Vamos atrás Vamos atrás, vamos atrás, Tuba Vamos atrás É agora Ah, moleque Caraca Nossa, seu time tá como? Nervoso Do 20 a 19 5 barra 1 barra 2, malandro Chamou o time Não corre não, gordão Não corre não, gordão É agora, Tuba Vambora pra cima dele Larga o aço Caraca, malandro 21 barra 1 Vamos lá Vamos invadindo com tudo, rapaziada Vamos, vamos Ah, conseguiu fugir, cara Aquela torrezinha ali Ih, rapaz Mete o pé, mete o pé, Tuba Isso aí, ó Mete o pé aí do raio de ação do... Opa É agora Parceiro É agora É isso aí, Tuba Boa, garoto Boa Vai cercando Vamos rodando pra cá Porque esses minhos atrapalham demais Isso, time Isso aí, time Vamos que vamos, cara Vamos que vamos pegar ele ali, galera Vamos que vamos pegar ele ali É agora, parceiro Larga o aço Tuba Hum Vamos lá Três assistências, rapaziada Não deixa eles fugir, não É agora Quatro assistências Caraca, moleque Olha isso, parceiro Toma como carne de pescoço, malandro Não dá pra eles, malandro Nosso time tá o quê? Nervoso Tá jogando porra com o Discord, malandro É isso aí, rapaziada É isso aí Vamos lá Vamos proteger os que estão com pouca vida É Isso aí Vambora Mete o pé aí Tô com a vida cheia aqui Tá suavezão na nave Isso é uma vantagem top pra gente aí, rapaziada Olha o nosso Hermínio como é que tá aqui Violento, galera Como é que tá sendo violento Isso aí, Tuba Vamos com tudo Vamos lá Vamos juntar com o time Opa É isso aí, molecada É isso aí, ó Vamos lá, Tuba É agora Leva ele Boa, moleque É isso aí, rapaziada É isso aí Vamos com tudo, Tuba Vamos com tudo aqui, ó Só tem essa torre central aqui pra gente poder detonar ela É agora, rapaziada Vamos levar geral Vamos levar geral, galera Vamos levar geral Isso, boa Torre caída, galera Torre caída É agora Agora abrimos passagem pra vitória, galera Abrimos passagem pra vitória Quase que ele acerta a gente aqui Mas tá maneiro Vamos dar recuada aqui, rapaziada Vamos ajudar aqui o... O nosso herói aqui, galera Nosso campeãozão aqui Boa Isso, rapaziada É, moleque Tá bonito aqui, ó O time só fica de longe aí Tem medo Tem medinho Boa, é isso aí, cara É isso aí, ó Boa, é isso, Tuba Não vamos dar mole aqui, não, galera Vamos dar mole aqui, não Destrói aí pra poder encher nossa vida aqui A gente só tem 1.300 de ouro Opa, time Cadê o time? Cadê o time? Tô sozinho aqui com os caras, mano Tomei no cucuruca agora, hein, galera Tomei no cucuruca agora Nossa, o time tá muito lá, ó, galera Nossa, o time tá lá no... É, ó Chamei o time Agora chamei o time Vai vir, ó Já tá vindo uma aqui, ó Beleza, show de bola É isso aí, moleque É isso aí, ó Nível 14, galera Nível 14 Caraca, rapaziada Ha, ha, ha Moleque Tá doido, malandro Tá doido Mais um poderzinho pra gente É nível 15, cara Cara, nível 15 Tomo muito forte, mano Tomo muito forte aí, ó Tá maneiro É isso aí, garoto É isso aí, 1.900 aí Vamos pra base aí Pra gente poder comprar mais um itemzinho lá Rapaz, tomei Tomei, hein, galera Tomei É agora, rapaziada É agora Vamos com tudo Beleza, show de bola Opa, opa Levamos Show, show, parceiro Show É, moleque A guerra começou, malandro A guerra começou Mais um aqui, galera Mais um Vambora, pega ele Não deixa ele fugir Não deixa ele fugir Larga o aço, tuba Ah, meu Deus do céu É agora, parceiro É agora Conseguiu fugir Caraca Não pegamos lá no final Ha, ha, ha Moleque Tá doido, parceiro Tá louco Caraca, malandro Aí, é doideira, mano É doideira Mais uma ali pra coleção Não foi, galera Não foi Caraca, nosso time tá com boladão, cara Boladão Vamos lá, pega ele Pega ele, tuba Ih, moleque É isso aí, cara Se entrar aqui Já era, parceiro Se entrar aqui Vai cair Se entrar aqui Vai cair Tá maneiro Vamos lá, vamos lá Isso aí, ó Opa Ô, garoto Ele não consegue puxar um Já reparou? Não consegue puxar um Pra gente aqui Magoar, mané Não consegue puxar um Pra magoar aqui Tá maneiro 1800 aqui, ó Vambora, galera Vambora aqui, ó Vamos gerar aqui no dragão Isso aí, ó Tem que ficar só na espreita aí, ó Pra ver se não vem ninguém, galera Isso aí, moleque Vambora Vamos destruir ele O time tá aqui pesado Nervoso O inimigo tá lá Se protegendo lá A gente vai levar Caraca, agora a gente vai ganhar Essa brincadeira, cara Agora a gente vai ganhar Essa brincadeira aí Show, show de bola Caraca, tô muito violento Rapaziada, muito violento mesmo Ih, moleque Chegamos Chegamos O Dink Essa porra desse poder dele Safado me acertou Porque eu fui pro mesmo lado da Da Ash, né, cara E tomei ali Bonito ali, beleza Tá maneiro É agora, cara Tomei de novo Mas ela não tá nem dando Dando direito, galera Tá nem dando Dando direito, malandro Vamos lá Isso aí, rapaziada Vamos matar É isso aí, moleque Pegamos aqui, ó Já era boa, moleque Sete quilos, parceiro É isso aí É agora Já era Chegamos com tudo aí, galera Chegamos com tudo aí, ó Beleza, show de bola Olha o estrago Ah, moleque Tá lá, parceiro É aqui, é tuba Vitória aí, rapaziada Beleza, ó O Alex foi MVP aí, rapaziada Olha isso aí, moleque Fiz É... Fiz sete Barra seis ali Barra um, né Sete barra um, barra seis Dezessete mil de ouro ali O Alex fez dezenove mil O outro dezessete mil Fomos bem demais Então, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Um abração Fui